Vai Canoeiro O peito do rio pra Iemanjá Leva teu santo, teu patoar Canoeiro a sorte se avista no norte Canoeiro o vento te arrasta pra lá Canoeiro vai, Canoeiro vem Tem o peito bronze queimado de sol Encoberto de fé, da amor até A quem lhe negou Tem o peito bronze queimado de sol Encoberto de fé Canoeiro vai, Canoeiro vem Vai Canoeiro, vai Canoar Vai Canoeiro, Canoeira Vai Canoeiro Vai Canoeiro Vai Canoeiro Vai Canoeiro, vai Vai Canoeiro 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 Obrigado.